Fala pessoal, sou o Cristiano Falcone e vou mostrar agora para vocês uma condução de bola em velocidade utilizando apenas cone e bola é muito importante que você faça a condução mantendo a bola no máximo um metro de distância de você, um passo largo de distância de você porque se houver algum adversário, uma situação que você tenha que mudar o lado durante o jogo você vai ter facilidade e ter o controle da bola mais longo que isso, com uma distância de dois metros, dois passos a bola já não está mais sob seu controle você pode receber uma dividida, ocasionar uma lesão ou mesmo perder a bola para o adversário e perder essa posse de bola então é importante que você faça a condução mantendo ela muito abaixo de você bem próximo ao seu corpo outro ponto muito importante é que você não olhe para a bola mas que você mantenha o foco da sua visão um pouco à frente, na grama para que amplie a sua percepção do que está acontecendo à volta e também de onde está a bola se você olhar apenas para a frente, você pode perder o controle da bola se você olhar apenas para a bola, você pode perder a noção, a percepção do que está acontecendo à sua volta quando você acha um ponto intermediário, amplia sua visão periférica você consegue perceber a bola e perceber tudo o que está acontecendo no campo lembre-se de manter uma técnica de corrida, braços alinhados ao corpo, mãos abertas apontando para frente de maneira natural, mas coordenando braços e pernas agora eu vou fazer uma mudança mais brusca de direção fazendo o break, a pausa com a bola, volto para o ponto de origem e depois retorno para o destino final é importante que vocês treinem com a direita e com a esquerda para que vocês estimulem ao máximo a coordenação motora com ambas as pernas Música Música Espero que vocês tenham curtido e vou deixar o link na descrição onde vocês podem encontrar esses cones e tantos outros materiais que eu costumo utilizar que é através da Pratiknet que representa esse calizé aqui no Brasil, a Skills curta esse vídeo, compartilhe com os amigos e se ligue que tem muita coisa bacana aqui no canal para vocês grande abraço Música 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 Música